E aí galera, beleza? Hoje eu vou plantar cinco mudinhas de mamão aí Então, esse é um dos buracos onde eu vou plantar um E eu vou mostrar o que eu faço aí pra adubar Eu faço esse buraco e depois jogo esterco Até encher o buraco, tá? Tem outros quatro buracos aí que eu já enchi Pro vídeo não ficar demorado Um aqui, tem mais... Um aqui e tem outro lá E outro aqui do lado também Vou pegar mais um balde lá pra completar Esse buraco aí E aí galera, bora Ainda falta mais um agora Aí agora já tá completo Depois que faz essa... Enche esse buraco de esterco aí Só plantar as mudas Vou começar por aqui São mudas de mamão formosa Que eu mesmo fiz lá em casa Agora já estão boas pra ser plantadas Vou plantar ela aqui Olha aí, ó Tava na hora já de se plantar, né? A raiz dela aparecendo aqui já Então é isso aí, ó Isso aqui é um buraco também De mais ou menos aí Quarenta, cinquenta centímetros Aí eu coloco bastante esterco Você pode pôr também em casca de fruta Aí tudo que você tiver Que seja orgânico Fazer muito bom pra ela Aí todo dia Todo dia 28 Eu vou colocar Uma atualização aí Desses cinco pés Que eu tô plantando Vocês vão acompanhar O crescimento deles Até O dia da colheita O crescimento deles Bastante esterco Tudo orgânico Olha, tem até uma minhoca aqui, ó Vai ficar bonito os pés Se inscreve no canal aí E vai acompanhando o crescimento aí Que vocês vão gostar Vou pegar mais aqui agora Vou pegar mais três E vai ficar bonito os pés É isso aí, pessoal Todo dia 28 Vai ter uma atualização Esse espé aí Que eu tô plantando Acredito que lá por fevereiro de 2019 Já vai tá colhendo os frutos aí Nós estamos em julho de 2018 Vai mais ou menos sete meses Esses oito meses aí Essa qualidade Que é o Formosa Cultivado aí De uma maneira Totalmente orgânica Aí Conforme ele vai desenvolvendo Mais pra frente aí Quando ele estiver Quando ele estiver Já adulto Eu vou aplicar potássio orgânico Também Que é a fase de floração, né? Que ele vai precisar do potássio Por enquanto Ele vai precisar mais de nitrogênio Pra crescer e desenvolver Por isso que tem Bastante nitrogênio aí Pra ele No esterco É isso aí pessoal Peço que vocês se inscrevam aí No canal Dê um joinha Se curtiu E acompanha o vídeo aí Porque vai ser interessante Desenvolvimento aí Desses Cinco pés de mamão aí Olha aí como eles ficaram Eles têm mais ou menos Um mês de vida aí Agora é só esperar Então todo mês Eu vou atualizar Todo dia 28 Eu vou deixar O link Na descrição aí Do vídeo Beleza galera Quem gostou Deixa um joinha aí Compartilha Se inscreve no canal aí Pra vocês verem o resultado Até o fim É isso aí Até o próximo vídeo